Fala galera, tranquilidade total, nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Galera, o negócio é o seguinte, muita gente vem me perguntando, na verdade, o que me assusta é que crianças vêm me perguntando Ah, Willismar, quanto eu vou gastar? O que eu preciso ter? E como fazer pra ser um Youtuber Gamer? Bom, a primeira coisa que eu respondo pra essas crianças é, eu não sei exatamente como você vai saber. Eu claramente tento dar uma luz pra essas crianças, mas existem algumas coisas claras que você tem que levar em consideração pra você conseguir iniciar aí a sua jornada no Youtube. Eu, Willismar, eu acho muito estranho crianças hoje em dia quererem ser Youtubers. Eu compreendo que as coisas vão mudando, mas é muito engraçado, porque quando eu era mais novo eu gostaria de ser médico, sabe? Eu tinha muita vontade de ser policial militar, eu tinha muita vontade de ser bombeiro. Então é muito engraçado como que as coisas vão se transformando conforme aquilo que você vai vendo quando você é criança que poderia ser legal, né? Como eu cresci assistindo os Brukutus dos anos 80 e 90, eu tinha essa visão que isso aí seria o ideal pra mim. E como essas crianças de hoje em dia estão assistindo os Youtubers, elas têm essa visão que aquilo ali poderá ser o melhor pra elas. Mas como começar? Olha, pra ser bem sincero, eu não consigo mostrar pra você um caminho, um caminho de como seguir. Porque existe um grande problema em ser Youtuber. Por exemplo, eu queria ser policial. Existe a escola de cadetes para policiais, para o exército. Eu queria ser médico. Existe a faculdade de medicina. Então existe esse tipo de coisa para outras profissões. Para o Youtube você tem alguns treinamentos, mas nenhuma escola específica assim a fundo, aprofundada, onde você simplesmente vai conseguir ser aquilo que você realmente quer ser. Então eu não consigo te dar essa explicação como um todo. Mas eu posso mostrar algumas coisas pra vocês e talvez deixar você um pouco triste porque não é algo tão fácil assim de se conseguir. Pra você ser Youtuber, não que eu tenha algum tipo de perícia pra poder falar sobre isso, mas pra você ser Youtuber, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é que você vai gastar muito dinheiro. Muito dinheiro. Essa configuração que você tá vendo aqui na tela é uma configuração mais ou menos parecida com a minha. Então o que que acontece? Eu gastei mais ou menos esse dinheiro aí pra poder montar o meu computador. Isso em uma época em que os periféricos ainda eram mais caros, tá? Mais ou menos isso, tá galera? Você pode montar uma configuração muito melhor do que essa, levando em consideração aquilo que melhor te atende. Então se você vai jogar jogos indies, você pode investir melhor, sei lá cara, em placa de vídeo? Não, você pode economizar o dinheiro da placa de vídeo, porque normalmente jogos indies, eles são bem mais leves do que os blockbusters, né? Do que os triple A's, belezinha? Você pode economizar um dinheiro ali no seu processador. Você pode pegar uma placa mãe que não faz crossfire, por exemplo. Você pode pegar um pouco... Menos memória eu não acho que seja viável. Você também pode economizar o dinheiro aí de um monitor. Ou você pode comprar uma televisão e um monitor. Assim você também consegue economizar algum dinheiro. Você pode pegar um webcam que não seja high definition. Você pode pegar um standard definition. Mas pra você montar um computador básico, básico, sem microfone, você vai simplesmente gastar 5.500 reais pra ter um computador sem microfone, sem nenhum tipo de periférico além da webcam. Mais ou menos 5.500 reais, o que é um dinheiro super alto. E eu... Sério, galera. Eu tô tentando economizar isso aqui, porque realmente você vai gastar bem mais grana do que isso provavelmente, tá? 5.500 reais é você colocando por baixo, colocando periféricos, assim... Por exemplo, essa webcam, na minha consideração, é a melhor custo-benefício do mercado. Os monitores são muito bons também, mas você vai querer ter um certo conforto dentro do teu trabalho. Então, às vezes, talvez nem valha tanto a pena se você economizar grana, mas de um modo geral é difícil, boys. É difícil. Claramente, você vai querer um microfone. O microfone que eu utilizo é esse aqui. Microfone de estúdio Samsung Meteor USB. Ele custa 600 reais. Ou seja, você já gastou, meu amiguinho, 6.100 reais nessa brincadeira, tá? 6.050 reais, mais ou menos. Claramente, você, como um bom youtuber, um bom youtuber gamer, você vai precisar de uma placa de captura, não é verdade? Eu utilizo essa placa de captura aqui. É o Gato Game Capture. Ela é uma placa de vídeo muito legal. Ela captura em 1080p 30 frames, em 720p 60 frames. Claramente, você pode pegar uma melhor, mas colocando para os meus padrões, em média, pelo que a gente está vendo aqui, 800 reais? 600 reais? 700? 800 reais, vai? Vamos colocar aqui, então, mais 800 reais de placa de captura. E, claramente, você simplesmente vai querer ter um novo console, né? Você vai precisar de um console da nova geração. Eu utilizo o Xbox One. Eu tenho um Xbox One e um Playstation 3 aqui em casa. Quanto que custa um Xbox One? Mais ou menos, vamos colocar aqui, 1.800 reais. E, aparentemente, aqui no Mercado Livre, ele está super caro. Está em 2.100 reais, está... 1.800 reais. Ok, vamos lá colocar, então, mais ou menos 1.800 reais. Então, para você ter um Starter Pack, para iniciar no YouTube, você vai... para iniciar com equipamentos bons, que fique bem claro, eu acredito piamente que você pode iniciar com qualquer equipamento, com qualquer tipo de microfone. Eu estou embasando isso aqui pelo meu canal. Então, se você quiser ter uma qualidade parecida com o meu canal, dá uma olhada aí também nos jogos que eu fiz de Xbox One com a qualidade da placa de captura juntamente com o microfone, tá? Que aí você vai ter um embasamento muito interessante. Então, para você simplesmente ter uma qualidade parecida com o meu canal, com os equipamentos do meu canal, hoje em dia você gastaria 7.650 reais. Então, assim, galera, é um valor super alto. Isso aqui praticamente dá para você montar um salão de beleza, um açougue, uma barbearia. É dinheiro para caramba, sabe? Então, é de se pensar duas vezes antes de fazer um investimento tão alto. Um brother meu está montando um setup agora. Para ser YouTuber, ele está comprando uma 1080, então ele está investindo um dinheiro altíssimo. E o YouTube, ele me assusta profundamente, porque você simplesmente não tem uma segurança daquilo que você está fazendo. São pouquíssimos os canais que conseguem viver de YouTube. O meu canal, por exemplo, ele daria pouquíssimo dinheiro se eu não tivesse um bom contrato com o Machinima. E esse meu contrato está muito próximo de expirar. E o Machinima provavelmente não vai me dar o mesmo contrato que eu tive anteriormente. Ele vai me dar aquele contrato de porcentagem. Sabe qual é? Que ele é super fraquinho. Então, o meu canal, que hoje em dia faz 340 mil views, pelo contrato vagabundinho, pelo contrato da Google, que eles vão te dar 100% do ad, eu simplesmente ganharia mais ou menos 100 dólares por mês. Com o meu canal fazendo de 340 a 350 mil views por mês. Então, assim, para você ter um canal que se paga, simplesmente você precisa ter um canal monstruoso e gigante de verdade. Você ganhando 300, vamos colocar, 350 reais por mês, você levaria 20 meses para poder pagar os equipamentos que você investir no seu canal, levando em consideração que esses equipamentos seriam parecidos com os equipamentos do Manuel Smart. E aí, truta? Vale a pena? Bom, galera, então é isso. Esse vídeo aqui, ele é basicamente para ficar pré-moldado e as próximas pessoas que me perguntarem e eu, Elismar, o que eu preciso, o que eu faço, como que é? Eu simplesmente respondi praticamente todas as perguntas aqui nesse vídeo. Belezinha, galera? Então, um grande abraço para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho